No portal do Superior Tribunal de Justiça, na central do processo eletrônico, tribunais e juízos prestam ou solicitam diariamente informações ao Tribunal da Cidadania. Essa comunicação é realizada de maneira rápida e segura. Nesse vídeo, vamos mostrar como fazer o envio de documentos usando a plataforma online. Os órgãos do Poder Judiciário que ainda não possuem cadastro na CPE podem responder ao Superior Tribunal de Justiça por meio de uma chave de acesso. O código é disponibilizado sempre que o STJ encaminha ofício, solicitando informações ao tribunal ou juízo de origem. Para cada processo, é gerada automaticamente uma chave, fornecida no rodapé da primeira página do documento enviado pela Corte Superior. A sequência alfanumérica possui 20 dígitos. Para utilizá-la, basta clicar em cima dessa chave. O usuário será direcionado para a tela principal de visualização do processo, dentro da central do processo eletrônico. Se o link não funcionar, é só digitar em qualquer navegador, exceto o Internet Explorer, o endereço que aparece na sua tela, e em seguida copiar, colar a chave de acesso e entrar nos autos eletrônicos. Na CPE, para um tribunal ou juízo encaminhar informações a um processo em trâmite no STJ, é só clicar na opção Enviar documentos, localizada no canto esquerdo da tela ou no atalho evidenciado pela seta. Em seguida, o usuário deve verificar os dados apresentados pelo sistema, escolher o ofício como tipo de petição e apertar o botão Arquivos. Neste campo, antes de clicar na tela para selecionar os documentos, é recomendável seguir as instruções destacadas em vermelho, para garantir que os arquivos sejam carregados corretamente. Outro detalhe importante é enviar documentos devidamente nomeados, especificando o tipo de peça de cada um deles. Caso sejam muitos arquivos, é possível ordená-los, alterando os números conforme a preferência do usuário. Para visualizar um arquivo, basta selecioná-lo. O documento será aberto à direita da tela. O último passo é verificar todos os procedimentos realizados. Se tudo estiver correto, é só clicar no botão Resumo e Envio. O usuário irá visualizar a página contendo todos os dados do documento. Aí é só conferir novamente as informações e clicar em Enviar petição. Pronto! O ofício já está vinculado a um processo em trâmite no STJ. O STJ ressalta que nunca se deve utilizar o código de um processo para informar resposta de outro. As coordenadorias de processamento de feitos e os gabinetes também não recebem respostas por e-mail. Toda chave de acesso tem prazo de validade, registrado no documento próximo ao código. Após esta data, o tribunal ou juízo deve entrar em contato com a coordenadoria processante do feito e solicitar a emissão de uma nova chave. Na Central do Processo Eletrônico do STJ, além do envio de documentos, é possível que tribunais, juízos e demais entes públicos enviem processos e façam um acompanhamento. Para isto, basta se cadastrar na CPE. O vídeo explicando o passo a passo desse credenciamento está disponível no canal do STJ no YouTube. A Central do Processo Eletrônico pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. A única exceção é o Internet Explorer. Em caso de dúvidas, entre em contato com o STJ, presencialmente no espaço do advogado ou pelo balcão virtual, falando ao vivo com os nossos consultores. STJ na Era Virtual. Magistratura e cidadania de mãos dadas.